Atenção, partida pelo segundo par e o Gipinho largou muito devagar e vai para a dianteira All For One mais o Capodark, o Ligerão já dominou a carreira e fugiu 1, 2, 3 e vai correndo um pouquinho para dentro com luz e o Capodark é o ponteiro 3 corpos, enquanto isso melhora pelo meio de raia também o Big Wells, Big Wells e All For One brigando pelo segundo junto com eles o Baby King, depois Gipinho se recuperando, briga com o Ultimato Thunder, assim como o Merengão em último, vamos para o final da reta nos mil héteros e o Capodark é o ponteiro, Baby King tomou a segunda colocação, em terceiro pelo lado de fora aparece o Big Wells, são os três primeiros descendo a primeira parte da curva, All For One vai a dois corpos, o primeiro que é o Capodark em quartos de Pinho, briga com o Ultimato Thunder, sempre em último o Merengão, segunda parte da curva, Baby King por dentro vai emparelhando e dominando, veio para ponto Tordilho, Baby King e o Capodark ainda de cabeça Tordilho em segundo com o Porno, a última curva e já entra pela reta final, Baby King por dentro e o Capodark pelo lado de fora vão brigando, Baby King se desvencilhou mais, o Joque olhou para trás e só acompanha o Galão, enquanto o All For One pelo lado de fora, Carrague vem brigar pelo segundo lugar e o Merengão ganha no terreno, já tomou a terceira e tomou a segunda, Baby King nos paus, um corpo e meio, dois, três, Merengão em segunda, enquanto o Ultimato Thunder tomou a terceira, vai brigar pelo segundo, Baby King na ponta, o Joque passa, arrepia e ele vem, ele vem com um e dois, vem para o disco o Baby King, vem para o disco que ele gosta de você, Baby King e Merengão, cruza a faixa final, depois o Ultimato Thunder, Chipinho, Capodark, Call For One e Big Wells, é, fez um canter voador, o Baby King, no canter entregou né, Casela, que ele ia correr bem entregou e paga oito